Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e vou trabalhar mais essa aula de matemática com vocês, ok? Então vamos lá. Vamos começar a nossa aula relembrando o que a gente viu nas aulas anteriores. Então o que nós estudamos? Noções de probabilidade. Lembram que nós fizemos um teste rápido para classificar as afirmações em com certeza, talvez e impossível? É isso mesmo, hoje nós vamos continuar. Mas antes, vamos à nossa tarefa de casa. Então, ficou uma questão para vocês responderem como continuação daquele teste que a gente viu na aula anterior, que a gente fez na aula anterior, certo? Então a questão era a seguinte, estou com muita sede, tomarei 500 ml de água de uma vez só. Então vocês tinham que classificar essa afirmação em com certeza, ou talvez, ou impossível. Então pessoal, como que vocês classificariam essa afirmação? Será que a gente pode dizer que com certeza a gente pode tomar de uma vez só 500 ml de água? Talvez, ou será que a gente não consegue, é impossível tomar essa quantidade de uma vez só? Bom, nesse caso, a gente não pode afirmar com certeza que a gente consegue tomar de uma vez só. E nem que é impossível. Pode ser que alguém consiga fazer isso, né? 500 ml de água dá meio litro de água, aquela garrafinha que geralmente a gente compra quando está com muita sede, aquela garrafinha que a gente compra na rua para tomar. Então nós classificamos como talvez. Então pode ser que algumas pessoas consigam, pode ser que outras não. Então, mas a gente não pode afirmar, certo? Então a resposta é talvez, certo? E o que nós estudaremos na aula de hoje? Bom, a gente vai continuar falando sobre probabilidade, sobre noções de probabilidade. E hoje nós vamos resolver alguns problemas envolvendo essas noções de probabilidade e também a ideia de chance, certo? Então vamos lá. Então a nossa primeira atividade. Marina fará um sorteio de bolinhas coloridas, que serão colocadas dentro de um saquinho de pano. Então ali está a Marina e tem várias bolinhas sobre a mesa, certo? Então vamos lá. Então observe no quadro abaixo a quantidade de bolinhas de cada cor que serão colocadas no saquinho para o sorteio. Então como é difícil a gente identificar na figura anterior a quantidade de bolinhas de cada cor, nós organizamos uma tabela para ficar mais fácil da gente visualizar a quantidade de bolinhas de cada cor, certo? Então nós temos, vão ser colocados dentro daquele saquinho uma bolinha azul, quatro bolinhas verdes, treze bolinhas vermelhas. Totalizando, então vamos ver, um mais quatro vai dar cinco, cinco bolinhas com treze bolinhas vermelhas totalizam dezoito bolinhas, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem essas quantidades e as cores de cada bolinha, porque nós vamos precisar dessas informações para resolver as atividades que vêm na sequência, ok? Então um tempinho e a gente já retorna, ok? Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. E então pessoal, conseguiram fazer as anotações? Então vamos adiante. Então para começar o sorteio, Marina coloca todas as bolinhas no saco, mistura bem e depois do sorteio ela coloca a bolinha retirada novamente no saco. Então ela faz o sorteio da bolinha, né? Tirou a bolinha, a gente vê qual é a cor, depois essa bolinha ela retorna para o saquinho, para que seja feito um novo sorteio, certo? Então essa é a dinâmica. Então essa é a dinâmica. Faz o sorteio, devolve a bolinha, ok? Então vamos lá. Então vejam o que disseram alguns colegas de Marina sobre o sorteio. Então vamos lá. O Lúcio disse o seguinte, eu acho que a bolinha azul é a mais fácil de ser sorteada, certo? Vamos ver o que a Kátia disse. Ela disse, concordo com o Lúcio. E além disso, acho que a bolinha vermelha é a mais fácil de ser sorteada. Nós temos mais um colega que deu a sua opinião. O Sérgio disse o seguinte, e a bolinha verde, ela também pode sair no sorteio? Então tá, essas são as opiniões dos colegas da Marina. Então vamos ver o que nós vamos ter que responder sobre isso, certo? Então letra A, você concorda com o Lúcio? Por quê? Então como a gente já pode ter esquecido que estava na outra tela, eu vou deixar aqui qual foi a fala dele, certo? Ele disse o seguinte, eu acho que a bolinha azul é a mais fácil de ser sorteada. Então lembram que eu pedi para vocês anotarem a quantidade de bolinhas de cada cor, certo? Então eu quero que vocês respondam se vocês concordam com ele e por quê, certo? Então ele tá afirmando ali, tá dizendo que a bolinha azul é a mais fácil de ser sorteada. Então eu vou dar um tempo para vocês responderem essa questão e a gente já retorna, ok? Música 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 E então pessoal, conseguiram responder? Então vamos a resposta. Vou colocar na tela novamente a tabela, porque fica mais fácil ali com os números aparecendo, né? Com a quantidade de bolinhas aparecendo visualmente, ali fica mais interessante, mais fácil da gente responder. Bom, o Lúcio disse que acha que a bolinha azul é a mais fácil de ser sorteada. Agora, será? Quantas bolinhas azuis participaram do sorteio? Quantas bolinhas estavam dentro do saco? Se eu colocar a mão e sortear sem ver, será que é mais fácil de sair numa bolinha azul? Não, né pessoal? Por quê? Porque nós podemos perceber ali na tabela de quantidades que tem apenas uma bolinha azul, certo? Então a resposta é não. A bolinha azul, pelo contrário, né? Contrário do que ele afirmou, é a mais difícil de ser sorteada, porque é a que tem em menos quantidade, certo? Então vou dar um tempinho pra vocês realizarem a correção e rapidinho a gente retorna, ok? Então vamos ao próximo item, pessoal. Kátia disse que a bolinha mais fácil de ser sorteada é a bolinha vermelha. Você concorda com ela? Por quê? Então, ela tá dizendo, vocês veem uma olhada lá na tabela, na quantidade de cada bolinha, e ela está dizendo que a mais fácil de ser sorteada é a bolinha vermelha. Então, vocês concordam com ela? Sim ou não? E por quê? Eu vou deixar a tabela das quantidades pra ficar mais fácil de vocês responderem, certo? Então um tempinho para a resposta e a gente já retorna. Então, eu vou deixar a tabela das quantidades pra ficar mais fácil de ser sorteada. Então, eu vou deixar a tabela das quantidades pra ficar mais fácil de ser sorteada. Então, eu vou deixar a tabela das quantidades pra ficar mais fácil de ser sorteada. Então, pessoal, vamos à resposta? Então, só retomando. A Kátia afirmou que a bolinha mais fácil de ser retirada, de ser sorteada, é a bolinha vermelha. E daí? Vocês concordam com ela? E por quê? Então, vamos lá. Pela tabela, a gente pode observar que a bolinha vermelha é que está em maior quantidade. Então, são 13 bolinhas vermelhas e 4 verdes e 1 azul. Então, a quantidade ali é superior à quantidade das outras duas bolinhas, certo? Então, a resposta é sim. A bolinha vermelha é a que tem mais facilidade para ser sorteada. Então, sim, ela é a mais fácil de ser sorteada porque ela é a que tem mais. É a bolinha que está em maior quantidade dentre as bolinhas que estão lá no saquinho para o sorteio, certo? Então, um tempinho curtinho para vocês fazerem a correção, se for necessário, e a gente já retoma. Então, vamos lá. Vamos a mais um item, pessoal. Então, letra C. Agora, responda a pergunta que Sérgio fez. Então, só relembrando a pergunta dele, ele disse o seguinte. E a bolinha verde, ela também pode sair no sorteio? Bom, vocês vão ter que analisar, certo? Eu vou deixar novamente a tabela com as quantidades e vou dar um tempinho para vocês responderem a pergunta do Sérgio, certo? Já retornamos, ok? Música 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 E então, pessoal, conseguiram chegar a uma conclusão? Conseguiram responder a pergunta do Sérgio? Então, vamos lá. Vamos novamente analisar a tabela. Nós temos uma bolinha azul, quatro bolinhas verdes e treze bolinhas vermelhas. A pergunta dele é a seguinte. A bolinha verde, ela pode ser sorteada? É claro que pode. Por que existem, para ser sorteado ali, um total de dezoito bolinhas. Dentre elas, quatro verdes. Então, a resposta é sim. Mas a chance de sair é menor do que a chance de sair uma bolinha vermelha. Mas sim, é possível sair uma bolinha verde, sim. Mas a chance é menor do que a vermelha, se a gente for comparar. Porque a quantidade de vermelhas é maior, certo? Então, um tempinho curtinho para vocês realizarem a correção e a gente já retorna, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, conseguiram fazer a correção? Então, nós vamos a mais uma atividade referente a esse sorteio, certo? Então, vamos lá. Marque um X no que pode acontecer no sorteio em relação à bolinha verde. Então, vou repetir. Nós vamos marcar um X no que pode acontecer em relação à bolinha verde, ok? Então, são quatro itens, certo? Então, letra A. É possível retirar a bolinha verde no sorteio? Se vocês acham que pode sair, marca X. Se não é possível, não marca nada, certo? Letra B. É impossível retirar a bolinha verde no sorteio? Então, respondam. Se vocês concordam, só marca um X. Se não concorda, não marca nada, certo? Letra C. É mais fácil sortear a bolinha verde do que a bolinha azul. Então, se concorda, marca um X. Não concordando, deixa em branco, certo? E a última afirmação diz o seguinte. É mais difícil sortear a bolinha verde do que a bolinha vermelha. Então, peguem as anotações que vocês fizeram, relativa àquelas informações da tabela, para ficar mais fácil e para ajudar vocês a responder essas questões. Então, se concordam, marca um X. Não concordando, deixa em branco. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já retorna com a correção, ok? Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Então, olha só. Então, tabela na tela. Letra A. É possível retirar a bolinha verde no sorteio? A gente já tinha visto anteriormente, né? E sim, é possível. Por quê? De acordo com a tabela, nós temos aí quatro chances de sortear a bolinha verde. Então, essa afirmação é verdadeira. Então, marca um X, certo? Então, é possível retirar a bolinha verde? Sim, porque existem quatro bolinhas verdes. E no sorteio pode acontecer de a gente retirar essa bolinha, certo? Então, vamos lá. Item B. É impossível retirar a bolinha verde no sorteio. Bom, aí é uma contradição. Se na letra A a gente marcou que era possível, a gente não pode agora assinalar que é impossível. E só seria impossível retirar a bolinha verde no sorteio se não tivesse nenhuma bolinha verde, não é mesmo, pessoal? Então, essa afirmação a gente não marca. Porque sim, é possível retirar uma bolinha verde ao sortearmos as bolinhas, certo? Vamos então ao item C. Então, aqui a tabela, né? Com as informações. Então, vamos prestar atenção nas quantidades. Nós temos quatro bolinhas verdes e uma bolinha azul. Então, qual que é mais fácil de a gente sortear? A que está em maior quantidade. Comparando as duas, é claro que a bolinha verde pode sair mais facilmente do que a bolinha azul. Então, essa afirmação é verdadeira. Então, vamos marcar um X, certo? Então, vamos à letra D. Nossa última afirmação. É mais difícil sortear a bolinha verde do que a bolinha vermelha? Vamos comparar. A bolinha vermelha que está em maior quantidade. É mais difícil, então, retirar uma verde? Verdade, né, pessoal? Por que é mais difícil retirar a verde em relação a vermelha? Porque a vermelha está em maior quantidade, certo? Então, a gente marca a letra D também. Então, desses quatro itens, nós ficamos com três itens verdadeiros e apenas um falso, certo? Então, vamos continuar, ok? Então, terceira questão. Comparando a quantidade de cada cor de bolinhas, podemos tirar algumas conclusões a respeito do sorteio dessas bolinhas. Complete as frases com improvável, pouco provável ou muito provável. Vou mostrar para vocês quais são as frases, certo? Então, relembrando, nós vamos encaixar essas três palavras em três frases. Então, eu vou apresentar a primeira para vocês. Vocês vão responder, certo? Então, ali naquele espaço, vocês vão ter que encaixar uma dessas três palavras. É, tan, 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 a bolinha vermelha ser sorteada. Então, é improvável, é pouco provável ou é muito provável da bolinha vermelha ser sorteada? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já retorna, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos ao item B, certo? É improvável, pouco provável ou muito provável a bolinha verde ser sorteada. Então, analisem, deem uma olhada lá na tabela novamente e a gente já retorna, certo? Então, vamos lá. Vamos agora ao último item. É improvável, pouco provável ou muito provável que a bolinha azul seja sorteada. Então, um tempinho rapidinho para vocês responderem. Agora deve estar mais fácil, né? Porque vocês já responderam duas, só falta uma resposta para ser encaixada. E a gente já retorna, ok? E a gente já retorna, ok? E então, pessoal, conseguiram? Então vamos à correção, certo? Então, item A. É improvável, pouco provável ou muito provável que a bolinha vermelha seja sorteada. Então, é muito provável porque a gente já viu que a bolinha vermelha aqui está em maior quantidade. Então, é muito provável. Então, qual é a chance ali? Então, sobra para a gente aí pouco provável ou improvável para a bolinha verde? Então, como são quatro bolinhas verdes e a gente sabe que a azul é que está em menor quantidade, então é pouco provável que a bolinha verde seja sorteada, certo? E o último item só pode ser improvável. Então, é improvável que a bolinha azul seja sorteada. Sorteada. Pessoal, improvável não quer dizer que seja impossível. Improvável tem uma chance, mas essa chance é bem pequenininha, certo? Então, um tempinho bem curtinho para vocês realizarem a correção e a gente já retorna, ok? Música 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 Então, vamos à próxima atividade, pessoal. Então, a Associação de Moradores da Vila Feliz fez uma rifa para arrecadar dinheiro para comprar materiais de construção para a reforma da sede da associação. A cartela da rifa tem 30 números e quem for sorteado receberá um livro. Então, ali vocês podem observar o exemplo da cartela. Essa cartela tem 30 números, certo? Veja o que cada pessoa está dizendo sobre a rifa e verifique se a conclusão é verdadeira ou falsa, marcando um X na resposta. Pessoal, essa atividade eu vou realizar junto com vocês, certo? Então, vamos lá. Então, vamos ver o que essa pessoa está falando sobre o sorteio. Se eu comprar um número da rifa, com certeza vou ganhar um livro. Então, essa afirmação é verdadeira ou falsa, pessoal? Comprando um número, a gente já garante que vai ganhar o livro? Falso, né, gente? A pessoa tem uma chance, mas eu não posso afirmar que ela vai ganhar o livro. Ainda mais comprando apenas um número. Lembrando que no total são 30 números. Essa pessoa tem uma chance em 30, certo? Então, vamos para o próximo item. Olha o que ela está falando. Vou comprar dois números da rifa. É possível que eu ganhe o livro. Olha, diferente da pessoa anterior, ela está falando que é provável. Ela não afirmou que vai ganhar. Então, essa afirmação é verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira, certo? Porque ela diz que é provável. Já que ela comprou dois números, pode ser que ela ganhe, certo? Mas a gente já pode perceber que ela tem mais chances do que aquele senhor. Por quê? Em vez de comprar um, ela já comprou dois números. Então, as chances aumentam. São duas chances em 30, certo? Vejam essa pessoa aqui agora. Agora, se eu comprar três números da rifa, eu tenho mais chance de ganhar o livro do que se eu comprar apenas um número. Então, verdadeiro ou falso? É claro, quanto mais números eu comprar dessa rifa, mais chances a gente tem de ganhar, certo? Então, essa afirmação é verdadeira. Quanto mais, mais chance. Maior é a chance. A chance dela é de 3 em 30. Próximo item. Então, aqui o último. A última pessoa está dizendo o seguinte. Como eu comprei o meu número da sorte, eu tenho certeza de que vou ganhar. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Mesmo que ele ache que ele comprou o número da sorte, essa afirmação é falsa. Pode ser que ele seja sorteado e pode ser que não. Certo? Então, vamos para frente. Então, ainda sobre essa rifa, veja como podemos representar a chance de Alice e Beatriz em ganhar o livro que será sorteado pela Associação de Moradores da Vila Feliz. Então, a Alice, ela está dizendo que comprou um número e ela está torcendo para ganhar o livro. Então, quer dizer que a Alice tem uma chance em 30 de ganhar o livro. Por que uma chance em 30? Porque ela comprou um número e 30 porque são os números possíveis de serem sorteados. Então, a Alice, comprando um número, ela tem uma chance em 30. Certo? Vamos ver a Beatriz. A Beatriz diz o seguinte. Comprei dois números da rifa. Quero muito ganhar o livro. Então, quais são as chances da Beatriz? Então, ela tem duas chances em 30 de ganhar esse livro. Então, a chance dela é maior do que a menina anterior. Certo? Então, vamos lá. Vamos adiante. A Alice tem uma chance em 30 de ganhar o livro. Então, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos representar essa chance na forma de fração. Então, é simples, pessoal. Não é difícil, não. A gente coloca na fração, no numerador, quais são os números que favorecem a Alice. No caso, apenas um número da rifa vai favorecer com que ela ganhe. Vai ser aquele número que ela escolher. É uma chance em 30. Então, no denominador, na parte de baixo da fração, são todas as possibilidades possíveis. Certo? Já a Beatriz, ela tem duas chances em 30 de ganhar esse livro. Então, representando na forma de fração, nós vamos ter no numerador o número 2 e no denominador o número 30. Isso quer dizer o quê? Como que a gente faz a leitura dessa fração no caso da probabilidade? Quer dizer que ela tem duas chances em 30. Certo? Então, vamos adiante. Ah, só lembrando, pessoal. A fração 2 sobre 30, ela pode ser simplificada. Certo? Se a gente não consegue simplificar, não tem problema. A gente depois consegue fazer os cálculos, transformar em porcentagem do mesmo jeito. Mas, o ideal é que a gente transforme a fração numa fração irredutível. Quer dizer o quê? Quando a fração não pode ser mais simplificada. Então, a gente tem que procurar um número que divida o numerador e o denominador. Um número que divida o número de cima e o número de baixo ao mesmo tempo. Como 2 e 30 são múltiplos de 2, a gente consegue dividir por 2 o de cima e o número de baixo. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1 e 30 dividido por 2 é igual a 15. Então, dizer que a Beatriz tem duas chances em 30 é a mesma coisa que dizer que ela tem uma chance em 15. Por quê? Essas frações correspondem ao mesmo número. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês, certo? Então, elas são frações equivalentes. Isso quer dizer que 2 sobre 30 é igual a 1 sobre 15. Então, pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. E eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês. Ok? Então, vamos lá. Tarefa de casa. Não esqueçam de anotar a data de hoje. resolver a atividade e entregar para o seu professor ou para a sua professora, ok? Então, vamos lá. Peguem o caderno e façam as anotações. Então, represente por meio de uma fração a chance que Júlio tem de ganhar o livro da rifa da Associação de Moradores da Vila Feliz. Então, olha só o que ele diz. Comprei sete números da rifa. Acho que tenho boas chances de ganhar o livro. Então, eu gostaria que vocês vão ter que escrever qual é a chance dele, né? E representar também essa chance na forma de fração. Lembrando que no numerador vai a quantidade de números que favorecem o Júlio no sorteio. E no denominador, que é a parte de baixo, vocês vão escrever qual é o total de possibilidades possíveis. Certo? Vou dar um tempo para vocês anotarem as informações e a gente já retorna, ok? Música 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 E então, pessoal, conseguiram anotar todas as informações? Então, vamos só relembrar uma coisinha. Não esqueça que a rifa da Associação de Moradores da Vila Feliz possui 30 números, certo? Então, nós temos 30 números como total de possibilidades. Aí, vocês anotaram quais são as chances que favorecem o Júlio, certo? Então, lembrem que eu quero que vocês tentem escrever a chance dele, principalmente na forma de fração, ok? Então, nos vemos na próxima aula e até mais! Tchau, pessoal! Música